Aqui agora vem a onzinha básica. Olha lá, mais barco lá, vamos ver que horas são, 1h15, saímos aqui nesse mar aberto, não sei onde é, vamos ver onde vai. Parece que ele embalou um pouco mais. Ele diminuiu ali para fazer a volta. É, aumentou para 18km. É, aumentou para 18km por hora. Talvez porque era no canal lá e... É. É, no canal ele... Mas está lento ainda. Está lento, é. Estilo é cura? É, é. É, não é uma geração já não a gente foi. Tem. É, nem eu tenho steel Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 É muito fofo. E essa é pequena. E tem umas que vêm com duas, uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem uma hidratada na outra. E tem uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. E tem umas que vêm com uma hidratada na outra. A cadeira está muito passada.